Fala galera, beleza? Pelão aqui, estamos começando aqui mais esse vídeo. Antes de qualquer coisa, clica nesse vídeo aí da tela. Aí eu estou explicando porque esse vídeo não está editado. Mas vamos continuar aqui. Vamos começando aqui esse vídeo, mais um segundo episódio de Age of Mythology. Nesse daqui galera, tipo, vocês viram que no outro Atlântida foi atacada por esse carinha aqui, esse daqui que eu estou mostrando. E ele roubou o tridente lá de Poseidon, de Atlântida e tal. E aí agora ele vai recuperar ele, mais ou menos assim a história. E eu não sei por que galera, mas a Tube está cortando aqui embaixo. Não sei. Mas é só um pedaço, não interfere em muita coisa. Na verdade não interfere em nada, né? Vocês só não vão poder ver um pedaço dos recursos embaixo. Ó, aí a animaçãozinha. Ó lá. Aí os vermelhinhos, aí agora. Agora a gente vai começar aqui. Ó, avançar a Idade Clássica e explorar a ilha. Vamos, pra avançar pra Idade Clássica, eu tenho que construir um templo, que é esse aqui. Deixar as tropas aqui em cima. Os Arqueiros e Arcanthos. Vamos explorar aqui, né? Tá terminando já aqui. Na hora que terminar, aí a gente vai pôr pra... Segunda... Pra Idade Clássica. Vamos escolher... Vamos escolher esse... O... Aris, isso mesmo. Eita porra! Olha o tanto de porquinho, mano. Tá. Já vamos colocar aqui na produção, porque... Vai começar a faltar agora, hein? Aí, vamos colocar aqui dois no ouro. Provavelmente esse que tá construindo vai ir pra madeira. Então já vamos colocar aqui esse pra madeira. E... Ah, não tem como. Então você vai ficar aqui mesmo, coletando frutinha. Com esse daqui, vamos explorar aqui, né? Olha, a gente já começou com os barquinhos também. Eu não... Tipo, todas as vezes que eu joguei, eu nunca usei esses barquinhos. Tem muito porco, mano. WTF? Ó, tá terminando já, ó. Adorando a Aris. Aí depois que eu... Aí depois vai... Tem umas tropinhas bem aqui, se eu não me engano. Ó lá, ó. É... Forma um exército e destrui o centro dos piratas. Ó lá. Eles mostram ali o centro dos piratas. Beleza. Deixa eu dar uma explorada aqui. Eu posso selecionar aqui, ó, galera. Assim que fica mais fácil. Ah, galera. Teve um... Teve um inscrito aí. Um amigo. E ele... Que ele pediu pra... Eu fazer um vídeo mostrando o download, né? E aí... Provavelmente esse vídeo vai sair... Esse vídeo é o vídeo de amanhã, galera. O vídeo de domingo. Porque esse vídeo tá saindo sábado. Eita porra. Os caras já tão vindo, ó. Ah, não. Esse daqui é os que ficam ali mesmo. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que construir população. Eita porra. Tá. Deixa eu... Vem pra cá, seu burro. Aí. Tá. Eita porra. Os porquinhos. Ah, é os porquinhos. Tá. Eu preciso de construir... Ah, não tem como, bosta. Tá. Então, você vai... Vai construir casinha. Pra poder... Ter espaço, né? Pra fazer... Fazer tropa e tal. E tudo. Já vamos construir a... A favela toda. É, não vai. É, galera. Que nem eu tava falando. Aí, amanhã... O vídeo de amanhã... Eu vou tá... Vou tá... Fazendo... Explicando como é que faz o download. Como é que instala e tal. Não é muito difícil não, mas... Eu... É... Eu vou fazer... Porque aí vai ficar mais fácil do que já é, né? Tá terminando aqui. Eu já vou colocar isso aqui. Deixa eu ver. Eita. Preula. Tá precisando de muito... Olha, eu pensei que o bichinho ia... Ia vim pra madeira. Ele veio pro ouro mesmo. Tá. Você. Vamos já construir aqui um quartel. Eita. Preula. Não dá. Tá precisando de madeira. Deixa eu ver. Vamos lá pra madeira. E você. Agora eu acho que dá pra construir. Não, não dá ainda. Mas já vai vindo pra cá, bichinho. Eu preciso de construir o quartel, né? Que é o que eu tô construindo agora. O que eu vou construir agora, quer dizer, né? 90, ó. Tem 90. 100. Aí. Construir um quartel. Posso construir minociclope também. Só que ciclope vai ser mais complicado. Porque eu preciso de... Aqueles raioszinhos lá, ó. 22. E esses raioszinhos eu... Eu só consigo se eu colocar a população aqui pra rezar. E eu não tenho tanta população assim. Aí fica meio complicado. Ó. Já tem isso aqui já. A outra foi lá ajudar a outra. Vou fazer mais população. O que é mais população é... É mais economia, né? Bom. Eles vão vir atacar aqui agora, hein? Ou não. Não sei. Talvez eles demorem um pouco mais. Porque como tá no easy, né? Como tá no easy, é mais easy. Mas... Quando tá mais difícil... Mais difícil, eles... Eles vêm atacar. Deixa eu ver aqui. O que que eu faço agora? Esses dois aqui, eles vão pra madeira também. Porque madeira também ainda tá precisando. Madeira lá embaixo tá melhor. Eu acho que eu pôs aqui, ó. Então vai lá. Vou deixar aqui. Beleza. Eita, já tem três, ó. Vou colocar agora... Mais na madeira. Porque madeira tá bem bosta. Eu tenho que ser rápido. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Como não vai ter como editar, né? Então, deixa eu já... Deixa eu andar logo aqui. Então, eu vou... Vai esses dois logo pra cá. Deixa eu já construir aqui umas tropas. Tá. Esses daqui vão coletar aqui. Vamos, 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 vamos. Não, meu filho. É pra você vir pra cá. Isso. Boa. É, tá começando a ficar muita... Mais madeira do que comida. Então, eu vou pegar agora. Vou mandar esses aqui. Tá. Deixa eu pensar. Eu acho, galera, que eu... Eu acho que eu vou gravar... Esse aqui vai... Dois episódios, saca? Pra fazer isso aqui. Porque eu vou precisar de mais tropa. Porque, quer ver? Eu não vou conseguir matar eles lá assim tão fácil. Inclusive, deixa eu fazer mais população. Hum, eu posso ativar isso aqui. Eu acalmei pra andar mais rápido. Cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Let's go now. Aí, ó. Agora o jogo tá acelerado. Não tá acelerado só pra mim, galera. Tá acelerado. Ele também tá jogando acelerado. Entendeu? Ou seja... Tá... Tipo, eu não tô... Ganhando... Ganhando lucro, entendeu? Os dois tão... Tão tudo acelerado, abagaceira. Então, o que que eu quero fazer? Ah, esse aqui... Que eu vou melhorar meu... Equipamento das tropas. Eu preciso de mais... Bichinho. Aqui, eu vou colocar esse aqui. Vai, meu filho. Ah lá, já tão vindo, tá vendo? Como eu planejei. Como eu planejei, ó. Tá certo. Tá bom. Esse já... Esse já veio. Beleza. Deixa eu ver. Ixi, a madeira ainda tá bosta, hein, véi. Bora atacar lá, senão ele faz alguma coisa. Senão machuca eles. Foda é que... Aqui pela frente é mais complicado. Que eles têm... É isso. Eles têm isso, né. Eita, preula. Tá. Já joguei lá um poderzinho do mal. Já tô fazendo mais tropa aqui. Deixa eu já mandar pra lá também, ó. Vou mandar a porra toda pra lá. Ó, aqui o tridente, tá vendo? Só que eu tenho que destruir isso aqui pra eu... Ó, meu Deus do céu. Esses bichão, uns bandi burro. Quando eu começar a atacar aqui, vai começar a vir tropa pra caralho. Ó, eu posso fazer isso aqui também, ó, galera. Eita, porra. Deixa eu mandar pra lá. Ó, galera. Vou marcar esses dois aqui. Ah, essa tropa maldita. Calma. Deixa eu ver como eu... Vou marcar esses dois aqui. É, pode ser os três. Isso. Aí eu vou clicar aqui. Que aí as tropas vão nascer e vão vir pra cá, ó. Toda vez que elas nascem. Deixa eu já produzir mais. Produzir mais. Vai, vai, vai. Essas daqui não. Não tem como. Beleza. Vamos lá. Aí elas vão produzindo e já vai indo pra lá, já. Pra não ficar precisando de perder tempo. Ó, já tá terminando. Aí vai... Vamos lá. Eita, o Erela morreu. Mas ele renasce de novo. Tá. Ó lá. Se eu tiver tropa por perto dele, ele já... Ele já nasce... Ele renasce de novo. Fica por uns... Uns... Cinco segundos, dez, sei lá. Ó, mas já tá terminando aqui. E as tropas não chegando. Ó. Eles estavam falando que eu tenho que pegar camus. Ó lá. É aquele carinha lá. Tatatã. Ó. Mata, mata. Mata. E mata isso aqui. Aí não é que eu matar isso daqui. Ó. Vai, mata. Ó. Ganhei. É não é que chega na metade a vida dele. Tá certo. Aí agora vai ter a animaçãozinha. E acaba. Pensei que não ia dar tempo. Na verdade eu nem sei, né. Porque ele deve ter dado uns quinze minutos já. Doze, sei lá. Ó. Ele, aí ele ainda foge ainda, véi. Sacanagem. Aí agora eles vai pra um... Eu não tô lembrando bem pra onde eles vai. Mas agora eles vai... Pra outro lugar lá. Tá. Mas aí, isso nós vem no próximo episódio. Então é isso, galera. É... Amanhã. Domingo. É... Às oito horas da noite. Passa aqui. Se você quiser... Se você quiser... Fazer o download desse jogo. Que eu vou colocar o download na descrição. Mostrar como está e tal. Direitinho. Aí você vem cá. Aí você baixa. Aí você fala nos comentários. O que você achou e tal. Talvez a gente dá um jeito de até jogar junto. Que tem como. Eu só nunca mexi muito com isso, né. Porque... Não... Né. Nunca mexi muito com isso no multiplayer. Mas tem como. Eu sei que tem. Então, galera. Aí vocês... Deixa um like aí, né. Compartilha aí pros seus amigos. Comenta. O seu comentário é muito importante. Comenta aí nesse vídeo agora. E... Deixa o like, né. E se inscreve. É isso aí. Valeu. Falou e... Tchau. Seus delícia. Tchau. Tchau.